Bárbara divide seu dia entre essa empresa de artigos infantis, onde trabalha, e os estudos. Ela está no terceiro ano do ensino médio, mas sentiu a necessidade de ingressar cedo no mercado de trabalho. E a oportunidade veio como jovem aprendiz, modalidade de contratação que permite que ela trabalhe sem interromper os estudos. Lá no CIE eles dão muita oportunidade. Quando eu fiz minha inscrição, eles sempre me mandavam vaga de emprego, só que eu nunca tive tempo para poder aceitar. Sempre me ligavam, me davam o maior apoio para ter meu primeiro emprego. A lei da aprendizagem, que entrou em vigor no ano 2000, determinou que empresas de médio e grande porte devem ter entre 5% e 15% do seu quadro de funcionários formados por jovens aprendizes com idade entre 14 e 24 anos. Empresas menores, com mais de 6 funcionários, também têm essa obrigação. O artigo 429 da CLT, ele diz que os estabelecimentos de qualquer natureza, eles têm a obrigatoriedade de contratação de aprendizes. O que os empregadores são obrigados? A contratar e matricular os aprendizes em programas de aprendizagem, certo? No percentual mínimo de 5% e máximo de 15% dos empregados cujas funções demandam formação profissional. É o caso da empresa onde Bárbara trabalha, que hoje conta com 8 funcionários nessa categoria. A loja me dá muita oportunidade. Desde o pouco tempo que eu estou aqui, ela já me ensinou bastante para uma pessoa que tem um primeiro emprego. O contrato do aprendiz pode ter no máximo 2 anos de duração e o jovem, além de frequentar o ensino médio, precisa estar matriculado numa instituição de ensino técnico, onde ele ou ela vai aprender a teoria para ser aplicada aqui no local de trabalho. Além de escolas técnicas, instituições do sistema S e entidades sem fins lucrativos podem compor a grade de aprendizado do jovem. O que é o contrato de trabalho e de aprendizagem? É um contrato que é feito por escrito, por um prazo determinado e tem uma natureza especial. Porque o empregador deve matricular e inscrever num programa de aprendizagem. Esse programa de aprendizagem é ministrado, por força de lei, pela CLT, tem as entidades que são qualificadoras da aprendizagem profissional. Segundo dados divulgados pela Organização Internacional do Trabalho, em 2017, 30% dos jovens brasileiros com menos de 25 anos estão desocupados. O dobro da taxa entre adultos, o que mostra que os mais novos têm mais dificuldades para acessar o mercado de trabalho. Por isso, a lei do aprendizado trabalha em duas frentes. Facilitar o contato com o primeiro emprego, enquanto qualifica o jovem por meio de cursos. A gente está ocupando muitos espaços realmente com aprendiz e isso. Se a gente tiver uma aprendizagem de qualidade, eu acredito sim que a gente consegue ter o primeiro emprego e a inserção desses aprendizes no mercado de trabalho. Muitas vezes é o primeiro emprego dele e dali ele consegue contratação por prazo em determinada empresa, entendeu? E ele fica realmente com o contrato. É uma oportunidade mesmo de uma porta de entrada, com responsabilidade, né? E o diretor da empresa confirma, vale a pena ter essas pessoas no quadro de funcionários, quem sabe para além dos dois anos de contrato. Esses jovens que chegam até a nossa casa, eles chegam com muita determinação, muita vontade de aprender. São pessoas que estão querendo entrar no mercado de trabalho e buscar uma especialidade numa área que a gente possa contribuir. E aí E aí